A CIDADE NO BRASIL Mais um dia como eu nunca quis, onde nada acontece Mais um dia que me aborrece, não queria acordar Eu não vejo a hora de acabar, desliga logo esse despertador Eu nem sei porque vou levantar, se pra mim o dia já acabou Quando abri os olhos e parei de sonhar, acontece Mais um dia que me aborrece, não queria acordar Eu não vejo a hora de acabar, fecho os olhos, puxo meu lençol Que se dane o que tá lá fora, é de noite e eu tô legal O meu dia começou agora e nada acontece Mais um dia que me aborrece, não queria acordar Pra não rir Beijo Mas ficou muito tremido, que uma hora eu não juro, eu tive que ver Tchau 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 Tchau